Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo aqui a candidata a deputada federal, federal, quando eu falei estadual, federal, Angela Mercer ou mais conhecida como Angela Tibagi, que ela já foi prefeita de Tibagi. Conta essa história, me conta de professora para a prefeitura. Bom, primeiro, obrigada, Daniel, por estar aqui, agradeço você ter ofertado esse espaço para poder estar aí dividindo a minha história, minha trajetória de trabalho, enfim, a gente poder bater esse papo gostoso e estar levando àqueles que estão nos assistindo as minhas propostas. Legal. Eu sou da cidade de Tibagi, comecei muito cedo o magistério, sou professora desde os 16 anos de idade. Eu fiz o antigo magistério, era escola normal naquela época. E aí fiz faculdade de educação musical do Paraná, a FEMP, que a gente fazia educação artística com licenciatura em música, na época. Tive oportunidades aí de estar participando dentro da música, da arte, da cultura. Para nós, curitibanos, faz muito sentido. Eu cantei com o grupo Ninfas. Eu me formei com o Lídio Roberto, então a gente era muito ligado aí nesse espaço musical aqui de Curitiba. E aí, levada pelas mãos do meu pai, que sempre atuou na política em Tibagi. Ele foi três vezes prefeito, faleceu vereador em Tibagi, como presidente da Câmara de Vereadores. Eu entrei nesse mundo. Então atuei sempre como professora, professora de artes. E aí, fui vereadora. Fui vereadora em Tibagi, e depois desse meu mandato, eu cheguei a ser prefeita. Mas, peraí, o que que te levou a querer... Tudo bem, a influência do pai, né, de ter sido muito forte. Aí vira aquela coisa de sentar na mesa do almoço de domingo e o papo é política. Mas qual foi o maior motivador de você se candidatar à vereadora? Eu sempre fui muito presente em todas as ações dentro do município. Sempre gostei de estar em todas as festas, em todos os lugares onde realmente existiam políticas públicas. Sempre gostei de participar e achei que, com o meu trabalho, com a minha representatividade, atividade, né, a início no legislativo, eu poderia estar ajudando todas essas pessoas, levando projetos e trabalhando mais fortemente, então, com as pessoas, com esses públicos, né? E por isso eu fui. Obviamente, pude estar no meio também. E nem sempre é só por nós, mas o meio nos leva a isso também. E aí eu fui e disputei o cargo de vereadora e cheguei a estar representante no legislativo e logo depois concorri ao executivo. Aí, como prefeita, você foi a primeira prefeita mulher, né, lá? Eu fui a primeira prefeita mulher do meu município. Tibagi, ele é um município riquíssimo, é o segundo maior município do estado, em extensão, a gente só perde pra Guarapuava. Somos o maior produtor de trigo do Brasil. Então, nós temos uma agricultura muito forte, mas nós temos também uma agricultura familiar, nós temos baixos IDHs em algumas localidades, até mesmo pela extensão do município. E aí, voltando um pouquinho aquilo que você me perguntou, fui a primeira mulher, a mulher eleita com o maior número de votos, né, até hoje, e também presidi a Associação dos Municípios dos Campos Gerais, a primeira mulher também. Legal, que legal. Aí, isso foi quando? O teu mandato como prefeita lá acabou quando? 2012 até 2016. 16. Isso. Aí você voltou aqui pra Curitiba? Eu nunca tinha atuado aqui em Curitiba. Eu sempre trabalhei, fui professora em Tibagi. Ah, tá. Você não mora aqui hoje, não mora lá. Hoje eu moro aqui, porque eu vim pra Secretaria de Estado de Educação. Isso, que é a Secretaria de Educação. Isso. Educação especial. Eu terminei a minha gestão em Tibagi, e em 2017 eu vim pra Curitiba. E trabalhei na Secretaria de Educação, eu já estava há oito anos em cargos eletivos, né, então eu precisava aí dar sequência à minha carreira enquanto professora. Fui pra Secretaria e nesta gestão eu fui convidada a assumir três departamentos. Chefiei o Departamento de Educação Especial do Estado, a Diversidade e os Direitos Humanos. Legal. Quanto tempo você ficou? Até agora, né? Até agora. Eu me licenciei há três meses pra poder estar neste desafio ainda maior, mas acreditando que a minha contribuição, principalmente depois desse tempo aí na Secretaria, somado ao meu cargo de vereança e prefeita, eu posso estar contribuindo ainda mais. Entendi. E dentro dessa, da tua gestão atual, no Ministério da... Ministério, como é que fala? Secretaria de Educação. Secretaria de Educação. É que se eu tivesse assistido alguns desafiadores com Polícia e Avelha, ele não entende nada de política, tem do nada de política, são muito ruins. Então, esses termos eu ainda me confundo um pouco. Tô ficando mais esperto agora. Tá certo, tá certo. E aí, qual que foi, assim, as suas maiores conquistas dentro da Secretaria? Esses departamentos... Esses departamentos, né, os famosos cases. Sim, esses departamentos, eles têm tratativas muito, muito, muito de sensibilidade, de... Então, assim, são pautas distintas, mas que elas têm muito afins. Então, dentro da educação especial, nós temos dois cases, no caso, duas pautas diferentes, mas que são extremamente importantes. A gente diz que são divididos em dois setores. O atendimento educacional especializado, onde a gente faz em todas as escolas, em contraturnos, atendendo os nossos estudantes autistas, altas habilidades, enfim, deficiências múltiplas, ou na área da surdez visual, mas também nós temos as nossas APAES e co-irmãs, que são os nossos estudantes dentro da modalidade de educação especial. Então, este foi, também, um dos motivos que me levou a ser candidata a deputada federal. Porque essas 400 instituições, elas trabalham com o terceiro setor, aonde foi, assim, eu acho que o trabalho mais forte que eu realizei durante esses anos, porque a gente teve, assim, muitas conquistas, mas eu entendo que, estando numa esfera federal, nós podemos contribuir ainda mais. Eu posso ser esta voz da educação inclusiva. E essas instituições, elas, até pela forma como elas são constituídas, os recursos, eles não podem ser municipais para investimentos em obras e nem em estaduais, por serem, justamente, o terceiro setor, né? Entendi. Bom, agora... Eu falei de um departamento. Você falou de um departamento. PSD, né? O seu partido PSD. Isso. Partido Socialista... Democrata. Democrata. Nossa, até você agora me confundiu. É muita sigla, né? Para decorar. Eu quase achei que você ia perguntar de uma outra sigla muito presente na educação, que é o PSS. Ah! PSD. PSD. Partido do Social... Socialista? Democrata. Isso, isso. Estou confundindo, estou deixando uma doida. Tá. E... Que ele é mais voltado para a direita. Sim. Tá. Com toda a certeza. Tá. Você... Como é que é a tua posição em relação agora a essa polarização? Tá. Eu já venho desse histórico, como eu já comentei, sobre a política que eu sempre convivi dentro da minha casa com meu pai. Ele ainda era daquela antiga... Era Arena e MDB. Hum. Nós tínhamos somente dois partidos. E meu pai sempre foi Arena. Aham. Então, eu me criei dentro dessa situação mais de direita. Tá. E isso, a gente, assim, ao longo dos anos e das minhas participações políticas, concorrendo a cargos ou apoiando candidatos, sempre foi o lado que nós seguimos. Hum. Então, assim, a gente vê essa polarização hoje, mas eu entendo que esse momento, ele é muito válido. Porque nós estamos aí, mais do que nunca, num momento muito forte da nossa democracia. Hum. Então, eu acho que a discussão, ela é sempre muito válida. Eu acho que... Eu acho, não. Já acharam por mim, né? Só estou repetindo aqui. Sim. A unanimidade é burra. Não, total. Então... Mas aí que tá. A discussão... A discussão sempre é válida, é muito boa. Isso abre, sentar e discutir amigavelmente é muito bom. Sim, sim. Só que essa polarização tá levando ao extremismo e a muita violência, né? Concordo com você. Um contexto muito geral, coisa que nunca aconteceu. Política sempre se discutiu. E agora tá, não tá, pouquíssimos lugares que se discute política. Não é. É um post que vai pra esquerda, direita vai atacar. E vice-versa. Se o post da direita, esquerda vai atacar. E é isso que tá... Basicamente é isso que me preocupa um pouco. Porque não se abre pra discussão. Sim. Isso é um pouco triste. É muito triste. Porque são, como você disse, públicos ou grupos, enfim, que são muito fanáticos. Isso, muito fanáticos. Então, eu sempre, né? A gente conversa em casa, sempre eu tenho dois filhos. Então, eu sempre, né? Estamos conversando a respeito disso até pra que não entrem nessas situações. Porque nós estamos realmente num momento de um estupim. Ah. Então, por que existe esse fanatismo? Isso você citou antes de futebol. Ah. Né? Então, assim, eu acho que todos aqueles que têm uma convicção que leva a esse fanatismo em si, ela é muito complexa. Porque daí, atualmente, ela não abre pra que haja discussões, pra que hajam outros entendimentos. Não. Ela simplesmente trava e barra naquilo que eu acredito que é e pronto. Então, eu acho que nós precisamos ter mais momentos com os nossos jovens, dentro dos nossos ambientes escolares, de que a política, ela deve ser tratada de outra forma. Perfeito. De outra forma. Então, nós precisamos entender os movimentos políticos, nós precisamos entender as convicções partidárias, ou, enfim, essa compreensão, ela precisa ser desde a base, desde o início da formação das nossas crianças e adolescentes. Para que se possam discutir política e não politicagem. Exatamente. Exatamente. Não, muito boa resposta. Eu, assim, durante o... Quando eu comecei, eu sou um cara que, só pra você entender o contexto, a minha linha de raciocínio, porque a gente não falou disso antes aqui nos bastidores. Sim. Eu sou um cara que, eu já estou com um ano e meio de podcast, passado um ano e meio, já estou com 160 episódios. Já conversei com todo tipo de pessoa, de tribos diferentes, do nerd, da... Modelo de OnlyFans, de... Tudo que você pode imaginar aqui, eu já conversei. E aí começou a questão da pré-campanha, e aí eu comecei a conversar com a galera da política. Mas eu era um cara, até então, bem fora da política. Eu não acompanhava absolutamente nada, não tinha lado nenhum, tinha nada. Nada, nada. Eu era, não me interessava, porque me causava até depressão. Eu sou um cara que não assiste televisão mais há muitos anos, porque eu acho que traz só depressão. Você vai ligar lá a TV, olha o William Bonner falando de crise, e aí você fica lá coado. Eu acho que não tem. Então eu comecei a consumir coisas mais que me... Mais... Saí da TV, Netflix, Disney, streaming, YouTube. E muito, eu gosto muito de comédia, por exemplo. Eu assisto muita coisa, consumo coisas que me fazem bem. Eu trabalho tanto, quando eu chego em casa, eu não quero saber quanto dólar está custando, a gasolina, a briga. Eu quero dar umas risadinhas, dormir tranquilo, para encarar o próximo dia que minha vida não é bolinho. E aí, esse era o meu pensamento. E aí que se discute ideias. Por que eu estou te contando tudo isso? E aí, conversando com o político, direita, esquerda, o que for. Eu também não fui muito para essa linha. Eu fui aprendendo algumas coisas e começando a entender e formar algumas opiniões, né? E não ser tão nocego e comecei a acompanhar, comecei a mim. Tão alienado. Tão alienado. Então eu tive essa mudança de perspectiva. E aí eu cheguei na seguinte conclusão. Direita, esquerda, por que o que eu fiz? Eu enganei o algoritmo. Então você abre o meu TikTok e vem coisa do Lula, vem coisa do Bolsonaro. Eu engano, eu curto os dois. Aí o que acontece? Para eu não cair na bolha do algoritmo e acabar sendo tenencioso para algum lado. Ou tendo uma opinião de gente que está dando opinião que não dá opinião, que não entende política. Então eu comecei a acompanhar e ter um pouco de noção. O que eu vi? Que esse negócio de lado, na minha opinião, na minha opinião, ainda pode ser, posso mudar. Por isso que eu estou te falando, eu não sou uma caixa. Eu vim mudando durante um ano e meio, conversando com as pessoas. Tem coisa na direita que é muito legal e tem coisa na, vou falar até, extrema direita que é muito legal e na extrema esquerda que é muito legal. Só que é o seguinte, parece que eu tenho que escolher um lado. Entendeu? Por que eu não pego um pouquinho daqui? Bom, que tem uma inteligência esquerda e tem uma retórica inteligente para cá e a direita tem uma retórica inteligente para cá. Por que que não pega? Ah, então é o centro. Não, não é o centro. Isso aí, pelo que eu pesquisei, não é. Então assim, pode, então fica a galera muito para cá. Então ela aceita, que nem religião. Na minha opinião. Eu já frequentei todas. É um assunto que eu gosto muito. Não sigo nenhuma religião. Nenhuma. Mas você vai no espiritismo, tem coisa que você fala, pô, isso é legal, isso eu acredito, tá? Conforme as minhas crenças, a minha ideologia. Mas e daqui para cá, não. Aí vai numa igreja evangélica, daqui para cá, não, mas isso aqui é muito legal. Mas eu sou obrigado a escolher uma, tecnicamente, se eu quiser seguir uma religião. Mesmo que eu não concorde com metade das coisas, concordo só com uma parte. Entendeu? E aí parece que você não tem uma liberdade. Parece que está, está, não está privatizado, né? Está em concessão a tua opinião. E eu acho que isso é um pouco extremo para mim. Entendeu? Eu entendi. Eu posso até concordar em parte com o que você falou, mas nós vivemos dentro de um sistema. Então, por vezes e muitas vezes, esse sistema não nos permite ter, né, essa abertura de poder estar aí, né, levando as suas convicções ou aquilo que você acredita de forma leve, livre e solta, digamos. Quando você assume um papel dentro da política, dentro da pessoa pública, você é muito cobrada. Então, agora nós estamos num momento que muitos me perguntam, mas qual é o teu candidato? Não, não, se o teu candidato é X ou se o teu candidato é Y, e eu poderia ter um X e um Y, mas não, nós temos que ter uma linha. Uma linha, até pelo partido. Uma linha pelo partido. Poderia ser uma linha de maior convicção, mas também pode ser uma linha de partidária também. Partidária também. É, tenho amigos e amigas que dizem, ah, eu nunca entrei para me candidatar a algum cargo, porque eu queria ter uma candidatura solta. Eu não queria ter partido. Eu não queria ter convicções partidárias. Mas, isso, nós estamos muito, muito distantes de vir acontecer. Sim. Ainda vivemos num momento que, principalmente quando entramos no processo eleitoral, nós somos, assim, extremamente vigiados. Nós temos, assim, que ter muita certeza dos nossos posicionamentos, porque nós ficamos muito expostos. Muito expostos. E a política, ela ainda vem com muitas e muitas, assim, ações e muitos fatos que eu, particularmente, não concordo. Eu até fiz, ainda acredito numa política por ideal, numa política de comprometimento, numa política séria, numa política de devolução para aqueles que acreditam naquilo que você se propõe a fazer. Mas, nem sempre é assim. Ou, na maioria das vezes, não é assim. É uma troca de favores, enfim, né? Exato. É engraçado, né? Porque você é professora, tecnicamente, é professora do ensino público, né? Sou. Normalmente, uma professora do ensino público tende a ser bem de esquerda, né? Ou não? É um preconceito meu, é uma visão errada minha. Mas, normalmente, é, né? Não, acho que nós temos grupos que, né, existe historicamente, né, essa situação. É, estereótipo. É, não, eu acho que é muito levado pelos sindicatos que representam os professores, eles serem mais partidários. Entendi. Mas, eu acho que não, que eu acho que hoje já mudou muito. Eu acho que nós temos, assim, muitos professores profissionais da educação que seguem, né, os seus, não sei, aquilo que acreditam e as linhas partidárias que têm a ver com aquilo que você imagina ou quer. Entendi, entendi. É, não, tem essa questão desse, sempre tem um estereótipo, né, você acaba e imagina falando, não, 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 isso aqui com certeza é, com certeza é, né, é complicado. E, qual que são os seus objetivos? Agora, faça, vamos ganhar a voto agora, vamos lá. Vamos ganhar a voto. Vamos ganhar a voto. Faça a tua promagra, né? Eu, eu trabalhei, eu acho assim, eu acho não, é assim, a minha experiência enquanto vereadora dentro do legislativo, a minha experiência como prefeita dentro do executivo, a minha experiência enquanto chefia de gabinete, quando meu pai, né, ocupou o cargo de prefeito, a minha experiência enquanto professora educadora, que sempre fui, mais de 32 anos, trabalhando diretamente em chão de escola. E agora, somado a esse período que eu fiquei na secretaria, trabalhando nesses importantes departamentos, me levam a assumir aí essa candidatura e levar, né, este grande desafio e convidar as pessoas que estão nos ouvindo, que eu estou visitando, a conhecer o meu trabalho, porque eu acredito que com toda essa somatória, eu tenho conhecimento para fazer essa defesa daquilo que eu acredito. Então, vou trabalhar por uma educação inclusiva, trabalhei dentro da diversidade com as nossas mais de 500 escolas do campo, nós temos realidades muito distintas nas escolas do campo. Então, às vezes a gente imagina, ah, é aquela escola que fica lá, né, perto de uma área onde nós temos plantações, né, não, nós temos escolas do campo nas ilhas, nós temos nos acampamentos, nós temos nos assentamentos, nós temos escolas em todo o estado com diversas realidades, né. Eu trabalhei também com as nossas escolas indígenas, nós temos 39 escolas indígenas no estado e nas escolas que não são dentro das aldeias, porque o estado trabalha desde a educação infantil com a educação escolar indígena. Então, lá desde o primeiro ano, a criança, né, o nosso estudante, ele tem, além do seu currículo, ele tem a língua materna. Nós temos aqui, Daniel, o Guarani, o Caigang e o Xetá. Que legal! E aí, no contraturno, nas escolas que não são dentro das aldeias, a gente tem o que nós chamamos de tecoás, que são, no contraturno, o ensino da língua materna. Então, nós tivemos conquistas importantes dentro dessa área, eu tenho uma tratativa muito boa com os nossos profissionais, com os nossos caciques de todo o estado. Então, assim, são políticas públicas que eu quero estar trabalhando dentro da educação inclusiva, né, educação especial, educação do campo, educação indígena. Trabalhei com as nossas escolas quilombolas, nós temos duas, mas nós temos 59 escolas que recebem estudantes também. E toda essa pauta de direitos humanos, da defesa da mulher, do idoso, da criança e do adolescente. Então, assim, eu trabalhei em nichos de modalidades específicas, mas de extrema importância e que muitas vezes não têm visibilidade. Precisam ter essa força, essa voz, esse apoio. Então, eu quero trabalhar por uma educação inclusiva, pela representatividade da mulher na política e pelos pequenos municípios. Por muitas vezes eu saí de Tibagi, fui a Brasília, né, lá caminhar em todos aqueles ministérios, com várias pastas, papéis e tanta coisa, porque a gente não tinha tudo isso dentro de um celularzinho aqui, né. Então, por muitas vezes fui. E muitas vezes os nossos representantes dos pequenos municípios não têm essa facilidade. Então, eu acho que a gente tem que ter portas abertas, tem que estar lá como um funcionário mesmo, né, para poder estar atendendo. Então, acreditando que eu posso atuar nessas demandas que eu atuei durante esses meus quase 40 anos aí de trabalho, não vou falar mais, porque daí você vai ficar sabendo a minha idade. Eu tenho uma bagagem que me leva a acreditar que eu posso representar. Não, tem preparo. É uma das coisas que eu mais falo aqui. Eu falo que é, por mais que eu nunca entendesse de política, o preparo para mim é muito importante, né. Eu já falei isso 200 vezes aqui. Não é populista, é só porque tem, sei lá, seguidor no Instagram se candidatar e ganhar e não tem nenhum preparo, não tem uma trajetória. Eu acho isso um absurdo. Isso já, eu acho muito válido. Isso é o mínimo que um político tem que ter para garantir tudo o que ele está prometendo, né. Mas eu quero entrar num papo polêmico, porque assim, você vai brigar pela educação. E eu queria discutir algumas ideias de educação com você. São discussões que eu tenho com as pessoas da minha casa, com a minha família, com a minha mulher. E eu falo muito isso. Eu tenho... Não, eu estou muito com sede. Ah, tem, tem, tem. E aí, deixa eu ver meu amor aí. Porque eu comecei a tomar água e lembrou, né. Lembrei. Aí, eu acho a educação atual, o modelo de educação atual, mega, mega arcaico. Mega. Você acabou de falar, olha o que a gente tem na mão. E o modelo, a galera enfileiradinha, aquela coisa de todo mundo na carteirinha. O professor só falando, eles absorvendo, não tendo uma interação mutativa. É só para tirar nota e fica aquela coisa. Eu cresci assim. Meus amigos cresceram assim. Você tem que tirar nota, você tem que tirar nota, você tem que passar de ano. Não tem que aprender, você tem que passar de ano. E o modelo e o tipo de ensino. Por exemplo, eu acho que deveria ser ensinado nas escolas, não a partidário, política. Porque senão vira um mundo de papagaio de pirata, como é na internet, que não entende nada. Pegam aqui, pegam aqui. Acha que vira entendedor de política. Não entende, não. Se for entender política direitinho, é difícil. Eu acho que na escola tinha que ter educação financeira, política. Vai me dizer, tem umas matérias, eu estava vendo esses dias a prova do meu filho, assim, geografia. Eu falei, meu Deus, para quê? Eu fiz uma brincadeira. Peguei o celular e falei, olha aqui a pergunta. Eu peguei no celular, liguei e fiz Google. E fiz a pergunta. Em um segundo eu tinha 300 tipos de respostas daquela pergunta. Para que a criança precisa decorar aquilo? Tipo, eu não me lembro, mas era um negócio muito bobo. Qual era o motivo da mineração em Minas Gerais em 1500? Você fala, meu, para quê? Eu não ia usar isso para nada na vida dele. Para nada. E não vai usar mesmo. Se ele precisar, ele está a um segundo essa informação. Então, por que eu vou acumular esse tipo de ensino na criança, sendo que atualmente ele não precisa decorar isso? E se ele for virar historiador, ele vai pesquisar, ele vai ter um ensino fundamental, aquelas super contas difíceis. Você vai usar se for para a faculdade de engenharia. Sei lá, eu não sei. Eu acho que é um excesso de uma... Eu acho que tem a parte importante, mas começa a ser uma exceção de linguiça para adquirir, sei lá, dificuldade e, sei lá, testar... Eu não sei. Por isso que eu estou falando, estou discutindo ideia. Então, eu acho que a gente poderia tirar 50% da balela, coisas que não servem para nada mais, porque hoje a gente tem acesso à informação, a buscar de olhos, de olhos, e aí complementar com outro tipo de educação. E uma educação sem ser aquela carteirinha. Tem metodologias ativas que eu conheço um pouco. Eu tenho um parceiro que é... E a gente conversa muito. É incrível, né? Eu sou disléxico, por exemplo. Então, eu passei a vida inteira, sabe o que eu era? Burro, preguiçoso. Eu não era, eu era disléxico. Só que a educação... E eu estou falando, não era pública, particular. Não soube ver isso. Eu tinha potencial. O modelo de ensino não era fácil para mim ler. Porque eu não conseguia ler. Eu não consigo ler uma folha de um livro. Porque baralha, eu não consigo. É uma tortura para mim. Mas, na época, era porque eu era disléxico. Só que, por exemplo, se eu ouvi, ouvi um vídeo, é muito mais fácil para mim. Eu consigo aprender muito num vídeo assistindo em velocidade 2.0. Muito. Então, eu entendi como é que eu... Era uma mecânica de aprendizagem. Por que não usar vídeo? Por que não... Tem que ser aquela coisa ainda da lozinha com giz. Isso, para mim... É o que eu estou colocando. Para mim, minha opinião. Isso, para mim, é muito, muito orcado. Qual é a tua opinião sobre tudo isso que eu falei? Tá. Então, vamos por parte. A educação financeira já faz parte do nosso currículo hoje. Já? Já. Já faz parte. A pandemia, ela nos trouxe grandes desafios. Foram dois anos de muita... Muita renovação dentro da educação do Estado. Tanto é que o Estado do Paraná, ele saltou, assim, à frente de muitos Estados. Nós realmente não ficamos sem aula com os nossos estudantes. Quer dizer, perdemos muito. Quer dizer, nós vamos levar muito tempo para recuperar esses dois anos. Ficou uma lacuna, com certeza. Mas o Estado foi muito rápido. E hoje, nós estamos com algumas conquistas deste período de pandemia que modernizou, que trouxe a tecnologia para as escolas, que trouxe, realmente, outros métodos de ensino. E até para nós, enquanto profissionais. Porque nós tivemos que trabalhar com essas reuniões via MIT, usando muito da tecnologia. E a gente entendeu que não precisava, vamos fazer uma reunião, então vamos agendar para a semana que vem, aí todo mundo vem para cá. Não, a gente já entendeu que isso não precisa. Que nós podemos ter o mesmo, sabe, o ganho, né? Fazendo uma reunião virtual. Exatamente. Então, essas conquistas da pandemia, elas foram, assim, muito válidas. Porque a gente aprendeu e todos os profissionais tiveram que aprender a trabalhar assim. Então, nós já temos mais, usamos mais desses instrumentos, né? Agora, na nossa educação. Claro, ela ainda precisa de mais modernidades, de mudanças de conceitos. Mudanças, esses são conceitos culturais. conceitos culturais. E mesmo porque nós temos aí diversas faixas etárias de profissionais. Então, tem profissionais que se adaptam melhor. Hoje, nós temos o que a gente diz de um kit educatron das nossas escolas públicas. Que é uma TV, um computador, onde o professor tem, as aulas são preparadas, a gente chama de currículo priorizado. Porque como os nossos estudantes tiveram muitas perdas, então hoje nós trabalhamos naquilo que realmente ele precisa aprender naquele tempo recorde. Porque daqui a dois anos ou um ano ele vai estar aí disputando uma vaga para uma faculdade. Mas eu acho que nós precisamos, sim. A pandemia, como eu disse, ela acelerou o processo. Acelerou. Nós já estamos usando demais recursos. Mas a gente precisa trabalhar muito com os nossos profissionais. Mudanças culturais que elas precisam vir de cima. Então, isso é uma coisa muito importante. que a gente precisa ter representantes na instância federal para poder fazer essa discussão. Porque essa discussão, ela precisa vir acontecendo de forma hierárquica. Então, vem de cima e a gente vai habituando, vai moldando e vai fazendo acontecer. Mas nós tivemos, eu acho que foi exatamente por essa perda dentro da educação federal mesmo. Tanto é a mudança que tivemos de ministros em todo esse tempo. E veio aí o novo ensino médio. Foi um grande desafio. Porque eles trabalham nos dois turnos praticamente. Então, são seis aulas diárias. E tudo isso, ele impacta em muita coisa. Por isso que essa mudança tem que ser gradativa. Mas ela já tem que ter um projeto. Porque se nós vamos ter seis aulas. Ou se nós queremos um modelo de escola integral. Que é o que eu acredito que vai fazer a transformação. O estudante estudar no primeiro período, o currículo priorizado, as disciplinas que iremos priorizar. Mas nós vamos ficar na escola o dia todo. Nós vamos trabalhar com cultura. Nós vamos trabalhar com outros informativos, que a gente chama lá, outros itinerários. que são importantes. Mas isso impacta em espaço, merenda, funcionários. Então, é um impacto orçamentário também. Então, por isso que ele tem que ser um grande projeto. E aí, para acontecerem as grandes mudanças. Eu acho que... Eu tenho a impressão que o Brasil tem dinheiro para isso. Só não está indo para isso. Está indo na mão de muito iate aí, diamante. Eu vou te dizer. Então, eu quero chegar lá como deputada federal. Porque uma das coisas que eu vou fazer é fiscalizar. Exatamente. Fiscalizar o uso do dinheiro público. É, porque não é possível que a gente não tenha... Porque não é... Olha o imposto aqui no país. Pô, é um dos impostos mais caros do mundo? Em tudo quanto é setor? Como é que... Um país desse tamanho, não vai ter dinheiro para dar uma boa educação? Tem. 25% de um orçamento é para educação, né? É. Então, mas... Eu não vou ter que ter mais. Eu acho que é possível fazer isso. Eu acho que é... Só não está sendo priorizado. Porque, na minha opinião, também não é interessante para o poder. É... Deixar a nova safra culta. É pior. Quanto mais as pessoas têm educação, mais coerentes elas são. E são menos massa de manobra. Não é? Não posso concordar em... Totalmente. Mas, eu acho que existe um interesse. Acho que a gente, em todas, em todas, em todas as instâncias e serviços, a gente não pode generalizar. Então, eu acredito que existem vontades, mas nós precisamos ter essa tríade. A gente precisa ter esse entendimento federal, estadual e, enquanto nós, cidadãos, e isso casar com um orçamento, com um projeto, com um programa. Perfeito. Vai, vai da boa. Estou botando fé. Estou botando fé. Brigadão. Com o tempo deu, já, Lolo? Acho que a gente já está bem aqui no papo. Trinta e seis. Trinta e seis? Nossa, parece que foi uma hora já. O papo está super cabeça. Eu estou me sentindo muito intelectual. Chega. Vou começar a falar umas besteiras aqui. Ah, não, você, você pegou pesado hoje comigo. Não peguei pesado. Não? Não, vi que você, você realmente tem argumento, eu quero, por isso que eu estou colocando. Estou te desafiando aqui para você, para você mostrar que sabe. Então, isso é muito importante, Daniel, porque quando você se sente desafiada, quando você, sabe, muda contextos, eu acho que todas essas discussões nos levam a algo melhor. Exatamente. Então, eu não quero chegar lá e dizer assim, não, ouvir aqui e falar para aqueles que estão nos ouvindo ou vão ouvir. Não, eu vou mudar o mundo. Não, eu não vou. Eu não vou mudar a educação da noite para o dia. Eu não vou mudar a cultura. Não. Eu vou pegar aquilo que está dando certo e vou dar a minha contribuição, porque ele pode ficar ainda melhor. Perfeito. Então, por isso que eu bato muito, não é pela renovação, pela renovação. Eu posso até não ser uma renovação. Mas eu estou com ideias diferentes de muitos que lá já estão há muito tempo. Sim. E aí, eles passam a discutir sempre da mesma forma. Então, sempre que entra algo diferente naquele ambiente, naquela discussão e que possa, como você mesmo falou agora, argumentar, ela é válida. Ela pode não servir totalmente, mas ela vai movimentar. Sim, sim. Ela vai movimentar. Ela vai movimentar. Né? Você jogando bem ou não jogando bem, o jogo de sinuca lá, ele vai movimentar. Você não é obrigado a agradar a minha opinião ou mudar ela. Né? Mas, justamente, eu tenho uma opinião aqui. Estou colocando para você. Olha, eu vejo assim. Uhum. Eu vejo assim. Se você virar para mim e falar, você fez exatamente o contrário. Você argumentou comigo. Você chegou e explicou o seu ponto de vista com lógica e experiência. Por isso que eu te perguntei. Saiu muito bem. Agora, se eu te faço essa pergunta, se eu tenho essa dúvida, eu tenho essa minha opinião e falo, olha, mas eu não sou político. Eu não estou lá nos bastidores como você está. Eu vejo isso. Às vezes, a minha ideia é muito tópica. Se você não vem e fala, você podia falar, é, sua opinião, então, respeito, tá bom, vamos para o próximo tema. Ótimo. Então, você não serve para o papel. Se você não pode me argumentar com o eleitor. Porque essa pergunta pode estar sendo de alguém dali. Sim. E você saiu muito bem, você vai lá, responde, explica. É possível, não é possível. É assim. É isso que eu acho que um bom político, um bom candidato faz. Porque é fácil só agradar a galera que já está, já tem a mesma ideia. Você tem que convencer outras pessoas que não têm uma ideia formada ainda ou têm uma opinião e precisam desse, olha, não, isso aqui é o real, isso aqui é viagem. Entendeu? Eu acho que você saiu muito bem. Vamos fazer um link, é, a professora, tá, e o político, digamos. Você, é, só terá, e você pode perguntar para os seus filhos e o mesmo você ou aqueles que estão aqui conosco. É, o professor, ele é aquele professor que mantém o aluno prestando atenção, ele mantém uma classe, é, devido ao silêncio, para que, né, estejam prestando atenção naquela aula. Se ele tiver domínio daquilo que ele está ensinando. Porque o professor que não tem domínio daquilo que ele quer ensinar, daquilo que ele quer passar, ele vai entrar numa sala de aula, ele vai sair do mesmo tamanho e os estudantes vão sair pior ainda. Uhum. É, então você só pode ser um bom profissional se você tiver conhecimento daquilo que você faz. Exatamente. E isso, a política, ela é uma profissão? Ela é. Ela é. Não uma profissão que você vai lá, ah, eu quero ser político porque tem um super salário. Não, na verdade, você vai exercer uma função, né, você é um servidor. Uhum. Um servidor de um grande público. Então, você tem que ter domínio e convicção daquilo que você, no mínimo, imagina que pode contribuir. Sim. Aí sim você vai se sair bem naquilo que você se pretende, né. Sim, mas eu nem culpo o professor, viu, nesse modelo. Entendi. Para mim, ela é em cima. E às vezes não é nem aqui no Brasil. Porque esse modelo que eu acho atrasado é no mundo. Eu acho que praticamente é o mundo inteiro. Não, eu só queria explicar na questão de você ser um bom representante político. É você ter conhecimento daquilo que você pretende fazer. Exatamente. Exatamente. E você está falando, como é que está a tua campanha? Você está viajando todo o Estado? Sim. Eu estou viajando todo o Estado, visitando essas escolas, essas instituições que foram, que são parceiras do Estado, que são as nossas APAES e Coitumãs, fazendo reuniões. A minha região, ali a região dos Campos Gerais, é uma região muito importante para mim, porque ali eu tenho um trabalho consolidado enquanto prefeita, enquanto representante de todas as cidades do entorno. E trabalhando aqui em Curitiba, onde eu fiz uma reunião muito grande com os nossos profissionais da educação, tenho reuniões com todos os públicos que você possa imaginar. Tenho reuniões aí em aldeias, tenho reuniões em vários locais. E o que eu quero é levar aí esse meu propósito de poder chegar à Brasília. Então, o que estiver aí, a gente está conversando dentro do táxi, dentro do Uber, no supermercado, a gente está levando aí o pedido do voto. E a gente sabe que estamos aí há praticamente 15 dias do momento mais importante da democracia, que é o direito do voto. Acredito na força da mulher, somos a maioria das eleitoras. Mais de 51% do eleitorado é feminino. Então, por que não votar em mulher? E aí eu sou totalmente a favor. Eu acho que tinha que começar a ter mais mulher lá em Brasília. Eu acho que tinha que ser... Mas assim, não porque é mulher. Sim. Não por ser só mulher. Não é isso. Porque eu acho que mulher é muito mais competente que o homem em muita coisa. De verdade. É, eu não posso concordar totalmente, porque daí eu também vou perder meus votos, né? Não, mas não é... Mulher é muito mais organizada, disciplinada. Eu também acho. Tem aquela coisa de amor de mãe, se emociona. Exatamente isso que eu ia dizer. Nós temos uma bagagem... Eu nem contei nada da minha vida particular. Não vai dar tempo. Mas enfim, eu perdi meu marido muito cedo. Eu criei os meus filhos adolescentes. Um com 12, outro com 15. Hoje já estão aí, já sou avó. Então, formados, encaminhados. E eu acho que esse é um grande desafio para muitas, muitas mulheres. Então, essa sensibilidade, esse cuidado de mãe, esse cuidado de família, sabe? Esse amor, por causas, ele é diferente na mulher. A sensibilidade é maior. Exatamente. E então, eu venho aqui como mulher, como professora, como mãe, como defensora, participar desse processo hoje de eleger aí os representantes do Estado do Paraná. Tomara que dê tudo certo. Tem que ter mais mulher. É isso aí, gente. Tem que ter mais mulher aí ocupando esses cargos. Porque mulher não tem jeito. Tem coisa que é de mulher, que é esse afeto materno. O que aconteceu com você, quantos homens fariam se fosse o oposto? Ele teria casado rápido com outra mulher para ter essa ajuda. Homem não faz. E homem, eu não sei o que acontece. Homem não cresce. Não cresce. A gente vai ter sempre... Não importa se você está com terno e gravata lá no plenário. Você tem 50 anos de terno e gravata e em algum momento o teu 15 anos da quinta série vai bater. Tem ego, poder, tem umas vaidades idiotas. Mulher não. Mulher tem a vaidade na aparência e tudo mais. Mas tem um carinho e uma disciplina que muito homem não tem. Isso é fato. Sei lá, não sei. Estou falando uma bobagem, mas parece que é meio da genética da mulher. A coisa de ser mãe, a coisa de ser protetora, de se importar com o próximo. Também não generalizando. Tem homem que faz isso, como tem mulher que também não está nem aí para ninguém. Porém, dentro de uma estatística, eu acredito que tenha... É bem a crença também, é a minha opinião. Eu acho que tem muito valor. Então vamos dar oportunidade para as mulheres ocuparem muito mais nosso cargo. Obrigadão, obrigado a você ter vindo bater esse papo aqui comigo. Acho que foi um papo bem legal. Gostei muito. Eu que agradeço. Gostei de responder alguma das minhas perguntas. Estou ficando experto em política. Só nunca vou me candidatar. Muito obrigado. Se você curtiu, comenta, compartilha. Dá aquele like, ajuda muito a crescer o nosso canal. E se você está vindo aqui a primeira vez, se inscreve, que dá muita ajuda para a gente, tá bom? E até o próximo. Até!